Salve galera, bom dia pessoal, estamos aqui em Salvador e a City Estamos indo ali para a casa da minha irmã, para o final de semana que não descarregamos o Fênix Estou aqui com mais um amigo Alex, do Uber aqui, que faz Uber aí o pessoal Que esperaram com a gente, a Dona Márcia está ali atrás E nós estamos indo aqui no Imbuí na casa da minha irmã Vou mostrar um pouquinho o trajeto para vocês aí, beleza? Não esquece de deixar aquele meu joinha, que é esse link aí, esse like aí é muito importante É o combustível do nosso canal, se inscreve lá quem não é inscrito, pessoal E ativa o sininho lá que é para poder receber notificações dos próximos vídeos Tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho de Salvador então até o Imbuí, beleza pessoal? Salve! Então nós termino aqui pessoal, sentido rodoviária, né? Peguemos aqui a BR-324 na chegada de Salvador E vamos aqui, a gente vai pegar a sentido da rodoviária A rodoviária vai pegar a paralela para chegar no Imbuí É um trajeto curto aqui, não dá para mostrar tanta coisa de Salvador assim Mas de acordo, eu for andar na cidade por aqui, se eu sair com a minha irmã, eu vou filmando Vou mostrar alguma coisa mais para vocês de Salvador Aqui vemos as... A imagem derradeira da chegada de Salvador Isso aqui faz parte do nosso cenário de Salvador, desde que se enxerga em Salvador Aqui tem umas mudanças, faz muito tempo que eu não ando por aqui, eu sei que mudou bastante O tempo está meio para chuva, vocês podem ver aí, show de bola Vai ser um final de semana descansativo Vamos descansar bastante Aqui estão os viadutos novos, muita mudança aqui na minha época Não era assim, era bem diferente, era só uma ruazinha que saía E nós saímos ali na via que vinha da Rota do Abacaxi para as Sete Portas A Rota do Abacaxi em sentido paralelo Aí temos aí o sentido rodoviário, vamos passar pelo Iguatemi Salvador é uma cidade bacana Eu morei algum tempo aqui em um lugar muito bacana Nosso amigo trabalha direitinho, o pessoal está pedindo ele aqui para trabalhar Isso é bom, porque ele faz um trabalho decente Meu amigo Alex aqui, ele é motorista de caminhão também Faz o horário dele de motorista de caminhão E depois ele tem o Uber como uma renda extra Para dar uma fortificada aí na qualidade de vida para a família Que a gente sabe que todo mundo que trabalha um pouquinho mais É para poder dar aquele conforto que a família merece em casa E como motorista de caminhão, vocês sabem, aquela coisa é bem puxada Estamos aí chegando próximo ao Iguatemi Aqui nós temos as estações de trem Do metrô, né? É o metrô que foi feito aqui A estação metrô É, a estação metrô Até eu queria ter vindo para a marcha de metrô, mas tem umas mochilas aqui Ia ficar meio ruimzão Mas a gente vai ter oportunidade de poder fazer uma viagem assim também de metrô E mostrar para vocês como é Saí tudo de novo, eu nunca tinha visto essas coisas aqui Como eu falei, muita coisa mudou aqui Aqui nós temos acesso que vai para a Orva Marítima à direita Né? Vai Pituba Itagara Vai pegando aí, vai sair lá na Orva Marítima ali Sai lá perto do Jardim de Alá e coisa nada Aqui a gente pegando a esquerda A gente vai pegar a paralela Que vai sair de volta praticamente onde nós estávamos Lá no São Cristóvão, aeroporto É muito bacana gente Aqui Salvador é um lugar bacana Hoje é feriado Tá tranquilo o movimento, né? Aqui é Aqui dia de semana Esse trajeto aqui, horário de pique aqui Vou falar para vocês Não é muito bom de andar Mas enfim, como toda cidade grande É cidade grande, né? A gente sabe que o movimento é constante Final de semana o pessoal quer descansar Quer relaxar Então o pessoal sai mesmo E assim vai Aqui ao lado não vai dar de pegar muito Deixa eu ver se eu me lembro onde é que está o shopping Dizem que era para ser o maior shopping da América Latina Tem aí na frente ou já passou? Passou um, tem aí na frente O shopping da Bahia passou E o shopping Salvador está chegando É o shopping Salvador Tem muita mudança aqui gente Eu não conheço nada aqui Um complexo de passarelas aqui fenomenal Nas estação do metrô Sinceramente se eu tivesse que botar a cara sozinho aqui de novo Que nem antigamente eu andava de cavalinha Vinha para cá da minha irmã de caminhão Com certeza eu não ia acertar mais Fazer o trajeto Temos uma estação muito bacana Ficou muito bacana esse negócio aí gente O shopping Salvador O shopping Salvador Esse shopping era para ser o maior da América Latina Eu não sei a extensão dele Eu lembro quando foi começado a fazer ele Já faz muitos anos isso Com certeza na época ele poderia ter sido Agora eu não sei como está em relação a outros shoppings Que diz que ali em Campo Largo vai sair o maior shopping Da América Latina Não sei o que Vamos ver Estão fazendo uma mega estrutura lá Não sei como vai ser aquela estrutura Aqui já estamos na Paralela pessoal Aqui já é a Avenida Paralela Uma das principais avenidas aqui de Salvador Corredor que liga a cidade ao aeroporto É... Lauro de Freitas Simões Filho Camaçari São Cristóvão Essa região toda aqui As praias também O litoral aqui da Bahia É um lugar muito bacana gente É uma saída Tem que sair aqui Tem que ter saído aqui Tem que ter uma tentada Tem uma tentada Eu querendo corrigir o cara do Uber aqui É brincadeira É que nem eu digo né A gente vai se estranhar muito pra andar por aqui Porque mudou bastante Muita confusão de... Quer dizer, foram melhorias feitas né gente Aqui era bem confuso Realmente era muito mais confuso o trânsito aqui Era bem mais complicado Eram acessos que tu vinha assim Em três, quatro pistas De repente virava duas, três só E virava aquele vucu-vucu Se você se espremesse um pouquinho no canto E não conseguisse chegar na saída Você se enrolava todo Aí aqui então A gente vai entrar aqui Acessando o Ibuí Esses viadutos aqui A minha irmã que trabalha no hospital aqui próximo Falou que ficou muito bom O acesso Então ela tinha que dar uma volta muito longa Pra poder vir ao trabalho E o viaduto aqui melhorou muito Essa região do Ibuí aqui ó Eu acho que tem que ir lá e retornar, pegar a pedra Depois da igreja tu retorna e olha o prédio Esse prédio ali Lá que eu Ibuí Que nem eu falei Tem umas barraquinhas bacanas aqui Antigamente essas barracas tudo Era na frente do prédio da minha irmã ali Depois tiraram tudo e fizeram Uma mega estrutura aqui Ficou muito bacana isso aqui gente Um lugar de lazer, muito show de bola Que nem eu digo Salvador é um lugar muito bacana gente Ao contrário do que já foi uma época Que as pessoas falavam E que realmente era uma cidade Meia desleixada Era suja Muitos lugares era bastante sujo Hoje Salvador virou um ponto turístico muito bacana Muito bem cuidado É um lugar ajeitado Gostoso de vim Tem praias maravilhosas Não resta dúvida O povo daqui é bacana O baiano é um povo bacana É um hospitaleiro Eu morei aqui, eu sei Eu me criei aqui Um bom tempo da minha vida Então o povo da Bahia É um povo bastante hospitaleiro gente Vale a pena Bahia é um lugar que vale a pena Salvador é um lugar que vale a pena conhecer Então Pra vocês verem um pouquinho Estamos chegando aqui onde a minha irmã mora A minha mãe mora aqui no Barra Beach Desculpa gente Que é esse prédio ali ó gente Nesse prédio vermelhinho aí Aí ela mora aqui Residencial Summer Summertime Não pode deixar aqui fora mesmo Não pode dar para ali aí Esse é onde é o lugar que a minha irmã mora gente Nesse prédio aí ó Residencial Summertime Tá aí pra vocês verem Minha irmã mora aí Vou apagar o meu amigo Alex aqui Obrigado Alex Obrigado meu irmão Prazer Bom saber aí teu trabalho Deus abençoe Um bom trabalho pra você Um bom feriado Que você dê a volta aí Muito obrigado Deus abençoe você e a família irmão Falou Um abraço Aí pessoal É isso aí gente Dona Marcos Curtiu a viagem Curtiu a viagem aí irmãozão? Beleza Show de bola então né Então é isso pessoal Vou encerrar por aqui Bom final de semana vocês Um bom feriado Que Deus abençoe todos vocês aí Um grande abraço Salve especial pessoal